Oiê, bom dia! Eu sou Clarice Tiergarten, sou Master Coach e a gente tá aqui hoje em mais um Life Coach. E eu tô aqui rindo porque eu tô com duas pessoas maravilhosas do meu lado, que vai fazer uma manhã alegre aí com vocês. E a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo versus universidade. Você que já fez a tua universidade, como que foi isso pra você? Tu terminou o teu trabalho de conclusão de curso e ele virou no quê? Virou na tua profissão? Virou num negócio? O que aconteceu? A gente vai falar um pouco sobre isso e especificamente isso aqui dentro da Serra Catarinense Lages. Então são duas pessoas que estão com uma visão super afinada aí com esse tema. E eu vou deixar eles se apresentarem. Vocês estão curiosos pra saber quem é, né? Então eu tô aqui com o Clayton e com o Emerson. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. É realmente um prazer ter vocês aqui. O Clayton mesmo, porque conheço já há muitos, muitos, muitos anos. Nem vou falar quantos anos, né, Clayton? Senão a gente vai ficar muito velho aqui. Pega a mão, né? Pega a mão, né? Fica meio estranho. Então, assim, a gente se conhece há muito tempo. E o Emerson, eu tive o prazer de conhecer ele na semana passada pra saber de alguns projetos que estão acontecendo aí. E eu queria que o Emerson começasse se apresentando da onde você veio, por que você tá sentado nessa cadeira, o que aconteceu semana passada que você tá aí hoje pra falar sobre isso? Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Tudo começou com base num sonho. Eu queria fazer algo que desse oportunidade a outras pessoas a começarem a empreender, né? E durante a minha graduação, eu tive contato com diversos professores. Por exemplo, o Clayton, a gente, além de aquela relação professor e aluno, a gente foi muito amigo. E durante a graduação, a gente viu essa ideia, o que a gente pode fazer pra ajudar com que o universitário hoje comece a empreender, comece a ter uma cultura empreendedora, ter o caráter interpessoal pra começar a empreender, né? E a gente começou trabalhando dessa forma. Ai, que bacana! Clayton, onde que você entrou nesse projeto? Entrou como professor, já dando todo esse suporte aí. Bom dia, Clarice, né? Bom dia, quem tá nos assistindo. Bom, venho trabalhando aí nos últimos anos, diretamente com a parte do ensino, né? E sempre com... a gente sempre gostou de trabalhar e tentou ter uma temática um pouco diferente de trabalho direto com os alunos. Exatamente pra que a gente possa abrir algumas outras oportunidades que a universidade, às vezes, não consegue trazer pra gente, né? Então, hoje eu trabalho na Uniplac, coordeno o curso de Sistemas de Informação, curso do qual o Emerson é formado também. E aí a gente vem com diversas estratégias, principalmente nos últimos três anos aí, tentando fomentar o empreendedorismo, tentando usar a universidade como algo além de somente um ambiente onde você tá lá ganhando um diploma no final do curso. E também tentar criar essa cultura empreendedora que a gente não forma somente mão de obra, né? Que é um dos objetivos para o desenvolvimento da nossa região. Que bacana! Isso é uma visão bem inovadora, né? Porque a gente vê que isso é normal na faculdade. A gente faz uma faculdade, busca muito fomento teórico e acaba saindo de lá com muita teoria e pouca experiência, ou pouco incentivo para que a gente tenha mais experiências. E eu vejo que vocês estão bem alinhados para que isso comece a se tornar uma realidade, que as pessoas saiam de lá com mais experiência, com mais bagagem para que possam realmente empreender, né? E isso é uma visão super bacana. Nós conversávamos, inclusive, semana passada, que as pessoas tinham muito a questão de, ah, vou me formar um profissional específico para trabalhar para alguém, para trabalhar em uma empresa específica. E a ideia de vocês é mudar esse conceito. É isso ou entendi errado? Não, é meio nessa linha mesmo, certo? Porque hoje é muito difícil você pensar que uma pessoa vai se formar especificamente numa área e não vai ter interação com ninguém, né? Essa questão que antigamente a gente trabalhava em disciplinaridade, de a gente se formar em áreas específicas, isso hoje está ficando meio complicado de se manter, porque o ambiente de trabalho, o mercado, ele não é disciplinar, né? Ele é interdisciplinar, então a gente precisa interagir com outras profissões. E, claro, principalmente quando a gente fala de uma área como é o Sistema de Informação, que são áreas de meio, né? Então você tem que especializar um pouco mais e tentar trabalhar isso, porque a qualidade do nosso serviço como profissional de Sistema de Informação, ela é diretamente influenciada pela nossa relação com as outras áreas. Então isso foi um fator que, como formação nossa, nos faz refletir bastante sobre como que a gente pode estar atuando nisso, né? Então a universidade hoje, na nossa visão, ela tem um papel muito mais influente para a vida, para o mercado de trabalho, para onde a pessoa vai atuar, do que especificamente só o conhecimento que ela adquire ali dentro. A gente hoje não consegue simplesmente enxergar a universidade como uma passagem de conhecimento de professor para aluno, por exemplo. É algo muito maior que isso. Ela não serve estritamente para desenvolvimento profissional, e sim para, principalmente, desenvolvimento pessoal. Fazer conexão com pessoas com outras áreas de conhecimento, que vai agregando valor e pode surgir uma ideia nova aí, com várias ideias sendo trocadas, né? Super bom. Nós estávamos falando semana passada, inclusive, sobre isso, né? Quantas ideias novas surgem a cada semestre, inclusive quando uma pessoa entra na faculdade, ela entra cheia de ideias, né? Como que, eu vejo que isso foi uma coisa que embasou bastante essa questão de trabalhar com isso e de hoje, inclusive, estar organizando projetos nesse sentido, né? É, Clarice, assim, quem já passou por uma universidade provavelmente entende muito o que a gente está falando, né? Quando a gente entra num ambiente, não é só universitário, mas a gente pega como ponto nosso a universidade, que é a nossa realidade onde a gente vive. O que a gente enxerga, na verdade? A gente entra lá dentro, os alunos, eles entram numa vontade de poder explodir ideias, eles querem chegar e trabalhar, o que eles querem chegar e fazer é aprender, mas eles querem interação para criar novos produtos, eles querem interação para criar novos negócios. Quase, mais da metade dos alunos, eles entram na universidade com a intenção de futuramente abrir um negócio, certo? E o que a gente vê lá no resultado, na saída, é completamente diferente. Bom, a gente vem acompanhando alguns números hoje, né? E se a gente pega hoje, por exemplo, um curso de sistema de informação, que é onde a gente atua, se a gente pegar, por exemplo, os últimos 100 formandos, certo? Isso que sistemas é um curso da área de tecnologia, que trabalha empreendedorismo dentro do seu currículo e tudo mais, mas mesmo assim, se a gente pegar os últimos 100 formandos do curso, se a gente conseguir, para a gente conseguir tirar 10, é difícil, que foram lá no final, pegaram o seu negócio ou aproveitaram o seu trabalho, o seu TCC ou algum projeto de pesquisa, um projeto de extensão dentro da universidade e jogou isso como negócio. Então, essa realidade hoje, ela é uma realidade meio dispersa, porque a gente tem tanta oportunidade hoje de mercado, para a gente estar criando novas soluções, resolvendo o problema, né? A gente tem, tanto, se a gente for batendo as empresas pedindo, olha, se tem algum problema que a gente pode resolver, todo mundo se parada... Sai uma carrada, né? Quantas ideias você já pensou? Poxa, um sistema que poderia resolver isso aqui, né? Então, todo mundo convive com isso e os alunos enxergam isso durante a graduação. Só que alguma coisa acontece hoje que impede que eles toquem esse sonho, como o Emerson falou, de ter o próprio negócio. Às vezes é um pouco de medo, às vezes é um pouco de insegurança, às vezes é um pouco de falta de apoio, né? Será que a universidade hoje, ela consegue te apoiar nesse sentido? Para você virar empreendedor, para você estar trabalhando o seu próprio negócio já quando você estava dentro da cadeira da universidade? Será que isso é uma realidade muito distante? Será que isso não é possível dentro da universidade? Então, são esses tipos de questões hoje que nos fazem refletir um pouco sobre tudo que a gente vem trabalhando, né? E isso é ponto motivador aí para a gente trabalhar novos projetos, novas ideias, novos empreendimentos, novos modelos de trabalho, de interação com os alunos. Então, isso para nós é muito interessante. Super bacana. Nossa, isso é muito, assim, inovador e ao mesmo tempo muito necessário, né? Eu percebo que nessa fala, é uma coisa que não é ao ano passado se formaram alunos que não fizeram. Não! Isso já fazem muitos anos. Isso é uma coisa que vem vindo e agora teve alguém, né? Dois meninos aí de olhos verdes, lindos, que olharam para isso com outro olhar, assim, que, né? Tipo, poxa, vamos montar um projeto diferente. Vamos começar a fazer o negócio acontecer. E eu percebo muito que dentro do coach é muito isso que acontece. Você tem a ideia, você tem um sonho, você tem algo que te toca e você não coloca isso para fora. Não faz esse negócio acontecer porque você tem medo, você acha, às vezes, que a tua ideia, ah, ela não é válida ou alguém já pensou sobre isso. Então, se você tem uma ideia hoje na tua cabeça, coloca lá para fora, discute com outras pessoas. A gente veio participando do TED, o Clayton esteve lá com a gente e eu lembro de um dos meninos que falou e que me marcou muito que é, ideia boa, ideia que apanha. Então, coloque a tua ideia para apanhar, né? Converse com pessoas que entendem e tal. Todas as pessoas que fizeram grandes coisas na vida buscaram apoio de profissionais. Então, se você precisa de um apoio, não espere também que alguém venha lá e diga, ah, Maria, você precisa de um apoio? Vem aqui, eu vou te apoiar. Busca esse apoio, busca onde você pode estar se apoiando. E eu vejo que hoje vocês estão dentro da incubadora na universidade e eu vejo que lá é uma grande sacada de apoio, assim, né? O que vocês podem falar um pouquinho sobre essa incubadora, sobre estar lá, né? Enfim. Hoje, essa questão, assim, quando eu comecei a minha carreira, alguém me ajudou. Provavelmente o Clayton também, no início da carreira, alguém ajudou. Hoje, a gente está tentando pegar pessoas que estão iniciando no curso ou que alguém quer fazer diferente, quer mudar o mundo, quer pensar fora da caixinha e a gente está trazendo para dentro lá da incubadora para a gente, vamos pensar em ideias, vamos fazer o negócio acontecer, vamos mudar o mundo e a gente vai dar oportunidade para esse cara, vamos dar apoio com algum conhecimento que a gente tem e se a gente não tem, a gente vai buscar. Que bacana! E eu sei que vocês estão com vários projetos novos aí para saírem, mas o que já existe hoje ainda, que já foi lançado? Ou, por exemplo, se hoje tem uma pessoa nos assistindo, tipo, ah, eu não quero esperar até daqui a três semanas que a gente vai ter um lançamento aí, mas eu quero hoje já falar com esses meninos porque eu achei muito bacana. Como que eles podem, como que as pessoas podem fazer para tirar o projeto de papel? Tem alguma coisa que vocês dão esse suporte? Como que funciona? Hoje, na verdade, né, vou voltar um pouquinho antes. Eu gosto dessa frase de que uma boa ideia é a ideia que apanha, né? Porque, na verdade, o melhor lugar hoje que você tem para apanhar é dentro da universidade. Enquanto você não está lá no mercado de trabalho, enquanto você tem a oportunidade de apanhar, é enquanto você está ali dentro da universidade. Então, o que impede hoje que você vá lá e crie o teu próprio negócio dentro da universidade? Então, isso são questões que não fazem muito sentido quando a gente olha e isso não está acontecendo, né? Hoje, a gente tem uma incubadora aqui em Lages, a Uniplac, ela tem dentro da sua estrutura a Midilages, que é uma incubadora aí que já tem mais de dez anos, com foco em desenvolvimento tecnológico e hoje ela abriga uma série de empresas, de empresas startups. A gente fala de startup porque startup hoje é o meio onde a gente consegue trabalhar mais. Hoje, quase tudo que se trata de inovação está em startups. Então, geralmente, porque hoje não existe aquela... Acabou aquela utopia de que, nossa, eu preciso ter uma fortuna para eu abrir meu próprio negócio, eu preciso ter tudo estruturado, eu tenho que ter uma reserva de caixa muito grande para poder dar sustentabilidade. Hoje não, hoje o mercado está aí, a gente tem a oportunidade de fazer... Tem vários modelos de fomento hoje que nós podemos acessar que permitem que a gente trabalhe a nossa ideia. E aí vem importante a gente saber como trabalhar essa ideia, como criar esse ponto de partida, que é a gente tem uma ideia hoje, mas eu não sei onde que eu vou aplicar, eu não sei como fazer ela. E eu acho que é uma ideia que é muito boa. Então, a primeira coisa que a gente sempre sugere é converse com um profissional. Ou um profissional, ou um colega teu, valide antes de mais nada a tua ideia. Esse é o ponto de partida. Porque as ideias são ideias, certo? Às vezes eu tenho uma ideia hoje que parece que eu acredito que vai mudar o mundo. E se eu simplesmente partir desse princípio e não validar essa ideia, eu vou tentar mudar o mundo com uma ideia que talvez alguém já tenha desenvolvido, ou alguém já tentou e não deu certo. Então, hoje a gente tem tanto conhecimento disponível hoje, com a internet, com as universidades, com o associativismo, tudo isso disponível, que serve para as pessoas que têm ideia, buscar ajuda. Então, a universidade hoje é um ambiente que você pode usar para tirar suas dúvidas, conversar com professores. Não se limite somente aos professores do curso onde você está. A universidade é maior que isso. Tem as incubadoras hoje, nós temos a nossa incubadora ali. Se você hoje for numa incubadora, agendar um horário para qualquer um incubado que está lá dentro, eu acredito que todos irão te atender. Para te ajudar a criar uma nova ideia. Porque todo mundo que está lá precisou exatamente desse tipo de apoio. Como a Marcia falou, em algum ponto, hoje, para a gente chegar aonde a gente está, alguém nos ajudou. Então, nada mais justo para devolver para a sociedade essa ajuda que a gente recebe. Que bacana. Então, hoje, essas startups, esses ambientes de inovação, eles sobrevivem muito desse tipo. Que não é um associativismo, é todo mundo junto para mudar algumas situações. Então, hoje, nós temos aí, dentro da universidade, a Midilages. Estamos aí na iminência de inaugurar o Parque Órion, que é um parque que vem com a base de inovação e tecnologia também. Então, é um investimento, é um projeto que vem há quase 10 anos sendo desenvolvido e agora vai se tornar uma realidade, porque está sendo criado um centro de inovação ali. que vai permitir que é um outro espaço onde novas ideias poderão ser trabalhadas e serem geradas negócios, serem incubadas lá dentro. Então, hoje, Lages está crescendo muito, está visando muito esse lado como até um futuro diferencial econômico para a própria região. Então, hoje, a gente precisa disso. Então, quem está aí, quem está em casa, que está assistindo a gente, que tiver uma ideia, tiver uma vontade de chegar e fazer um negócio, procura, procura a gente, procura a universidade, procura as associações comerciais, CDL, todo mundo sabe, quem vive nesse ambiente, gosta de trabalhar e ajudar as outras pessoas para que gerem novos negócios. Gerando novos negócios não é concorrência, bem para o contrário. É economia que se aquece, isso reflete diretamente para você, isso é grana que está no mercado que as pessoas vão poder gastar no teu negócio. Então, isso tudo tem um ciclo que gira. Embora hoje, a gente ainda, a nível de Brasil, a gente ainda sofre bastante com diversos locais que ainda travam esse crescimento. Mas as coisas vêm melhorando bastante. E a gente está aí para ajudar, divulgar e trabalhar com quem tem uma nova ideia. Que delícia! Então, eu vejo assim também que quando você fala de todo esse projeto, de tudo que vocês fazem lá dentro da universidade, e quando a gente conversou na semana passada, eu sinto muito essa questão do amor que vocês têm pela cidade também que a gente mora hoje, sabe? E isso acho que foi uma coisa que me tocou muito nesse projeto novo e em tudo que vocês estão fazendo, porque eu sou apaixonada por Lages. Eu sempre digo assim que eu viajo por vários lugares intermunicipais, interestaduais, internacionais, e eu adoro voltar para casa. Adoro morar em Lages. Eu acho Lages uma cidade assim maravilhosa e que tem ainda muito para crescer, muita coisa para se desenvolver. Então, quando a gente vê projetos como esse que vão apoiar a nossa região, e a gente vai ter aí no próximo bloco o Edson que vai entrar para falar um pouquinho sobre essa parte também de investidores, de quem está aí para investir nesses projetos novos, porque muitas vezes existem projetos, mas não existe recurso financeiro, não existe alguém que já está no ramo empresarial e que tem uma visão de tipo ah, isso é um negócio que vai ter lucratividade, não vai. Então, ter esse emaranhado de profissões e de profissionais está sendo muito bacana. E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais para nós sobre como que funcionam alguns editais, já que vocês comentaram até antes de a gente entrar e tal, sobre a Sinapse e outros projetos que já apoiam alguns projetos de tecnologia e inovação. Como que hoje funciona e o que vocês veem que de repente tem de oportunidade para melhorias, de repente outros projetos, enfim. A questão, hoje por exemplo, nós temos o Sinapse da Inovação, onde o Clayton foi coordenador regional aqui. A gente teve sete projetos aprovados. Sete projetos aprovados mais. Hoje é um edital onde ele dá um apoio para você começar a empreender, porém, em alguns fatores ele é limitador. Por exemplo, eu sou um exemplo, eu sou uma acadêmica da engenharia e eu preciso desenvolver um protótipo e eu preciso comprar materiais. Hoje o edital não me permite comprar material, então eu já, eu não consigo executar minha ideia nem validar ela no mercado. Fica limitado. Fica limitado. Então, tem alguns outros editais que você precisa ter um doutor, um mestre para ajudar você. Não é o, o João ali da padaria não pode executar um projeto porque ele não tem alguém que é o doutor para ajudar ele. então a gente está, tem alguns entraves que não ajudam a gente a realmente empreender. São alguns fatores limitantes. Bacana. É, como a Mirce falou, a gente vem trabalhando, eu coordenei o Sinapse da Inovação aqui na última edição, que se encerrou agora e a gente fica feliz por um lado e a gente acaba ficando triste por outro. Como você falou, nós estamos aqui, nós somos apaixonados pela cidade. eu quero que lá seja desenvolvido, que a gente olhe daqui 10 anos para lá e a gente pense, nossa, como a nossa cidade evoluiu. Porque a gente sabe, principalmente na nossa área, hoje é muito comum as pessoas, quem veio da minha época de formação, já tinha um conceito criado de que você ia estudar aqui, mas se você quisesse ter carreira, você teria que ir embora. Embora. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que isso é uma, é uma forma de, a gente está dentro da nossa cidade, a gente está estudando aqui dentro. Eu acho que mais do que nunca a gente tem uma certa obrigação, tanto regional quanto com a cidade onde você nasceu, de a gente tentar fazer tudo acontecer aqui. Eu sempre fui resistente a sair daqui de Lages, ainda sou meio resistente, meio turrão mesmo, como todo lajeano, meio turrão. Então, a gente vem trabalhando muito isso, a gente já teve alguns projetos que a gente toca, a gente já foi convidado para levar isso para fora, mas a gente sabe que é Lages que precisa. Então, a gente trabalha hoje aqui exatamente com essa ideia de que Lages aqui é o que a gente quer desenvolver. E Lages hoje ainda tem alguns números que ainda não são atrativos. Tem vários fatores hoje. A gente pega, por exemplo, o Sinapse da Inovação. O Sinapse da Inovação é um edital de fomento que é com um recurso junto da FAPESC, governo do estado, o Instituto CERT. O que ele faz? é um meio de fomento para a criação de novos negócios. Qualquer pessoa, quando vem um ciclo do Sinapse, a pessoa vai lá, ela cadastra uma ideia, certo? Essa ideia passa por uma série de processo de seleção. E se a sua ideia lá no final for aprovada, você recebe o recurso, que é um recurso que não pode ser gasto com tudo, mas é um recurso, tem um aporte de recurso, e você pode tentar abrir o teu próprio negócio. E aí você recebe uma bolsa, você recebe o apoio do SEBRAE, então isso tudo é muito importante hoje para o empreendedorismo e está acessível a todo mundo, principalmente quem está no meio acadêmico. Então nessa última edição nós tivemos 1.737 ideias, não me lembro, não recordo o número exato, mas no final só foram 100 premiadas, porque era esse o critério de seleção deles, é o recurso que tinha exatamente para primeir 100 empresas. Lages ficou como a quarta cidade no Estado com o maior número de projetos aprovados. Lages teve 7 projetos aprovados, outras cidades como Florianópolis, Joinville, até pela sua tradição tecnológica e tudo mais, eles passam na nossa frente ainda. Mas Lages vem crescendo muito isso nos últimos anos. Nós saímos aí de nono, décimo, colocado agora, nessa edição a gente chegou a quarto, com um crescimento interessante. Aprovamos 7 de 100 projetos, poxa, parece pouco, mas quando a gente olha que é 7 que foram aprovados de 1.700 ideias, já não é mais tão pouco, a visão já muda um pouquinho. Claro que se a gente, se tivesse recurso, aprovaria-se muito mais, espera-se que tivessem outros projetos. Mas uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente fica feliz porque a gente vê que Lages está crescendo nessa linha do empreendedorismo com base no Snapse, alguns números também às vezes nos deixam triste. Por exemplo, dos projetos aprovados aqui de Lages, dos 7 projetos aprovados, quatro foram de alunos que têm vínculo com o curso de Sistema de Informação. Quase a metade, mais da metade disso, são de alunos que têm vínculo com o nosso curso. Não, fico feliz, coordenando esse curso junto com os professores do curso, conseguimos inspirar nossos alunos a serem empreendedores, tem um número que nos agrada. Mas quando a gente olha, poxa, é um número ruim para a cidade, porque deveriam ser quatro balneplaque, quatro na Faveste, quatro lá no CAVE, e assim, deveria ser. O que a gente gostaria de ter... Ter mais pessoas envolvidas. Exatamente. Então isso, a hora que a gente percebe, poxa, a gente olha o nosso público ali, está motivado, está criando, está sendo empreendedor. Mas quando a gente olha para fora, da universidade, da Uniplaque, a gente começa a perceber, poxa, não tem... Para você ter uma ideia desses projetos que foram aprovados aqui, foram aprovados um projeto autônomo, os vinculados da Uniplaque e os do CAVE. E os ali do CAVE. Então, poxa, a região é muito maior que isso. Sim. O Sinapse, ele não é limitado somente à universidade. Todas as pessoas podem trabalhar. Mas aí entra vários fatores. Hoje a gente tem vários modelos de fomento. O Sinapse é um deles. Grande parte dos editais de fomento que vem para você criar, muitos deles são apoio institucional. Nem aporta recurso. O que eles fazem? Eles chamam... Os selecionados... Tem sempre um critério de seleção, né? Os selecionados vão receber apoio, vão receber mentorias. Profissionais especializados que vão estar ajudando eles a montarem o próprio negócio. Não está garantindo que ele vai ter um recurso. Vai estar... E isso é muito importante. A mentoria, ela é tão... Eu considero a mentoria mais importante do que o próprio... diretamente o aporte financeiro. Sim. Porque hoje, se a gente chegar... A gente faz trabalhos desse tipo. Chega uma turma numa sala de aula e diz aqui, eu tenho 100 mil para quem me apresentar uma ideia e executar essa ideia. Sabe? Provavelmente terão pessoas interessadas, mas sem um plano, sem um planejamento certo, sem uma questão... Se preocupar com a parte jurídica, com marketing, com pesquisa de mercado e só tentar executar aquela ideia, esse 100 mil pode ser muito pouco. Pode ser insuficiente ou ele pode virar um prejuízo de 100 mil reais muito rápido. Então, precisa ser hoje... O mercado exige isso. Então, esse conceito hoje que nós temos de inovação, de startups, eles vêm muito nesse sentido, de que a gente cria cultura, certo? E o que a gente hoje está tentando fazer aqui na nossa região, né? O que a Silve vem tentando fazer, o CDL vem tentando fazer, a Silve Jovem, o CDL Jovem, Outras instituições vem tentando fazer, é tentar criar essa cultura empreendedora para que a gente possa motivar, né? Motivar a nossa população que ela diz, poxa gente, nós não precisamos ser só mão de obra, né? E outra, não significa que eu preciso ter somente o meu próprio negócio. Se eu estou dentro de uma empresa, estou muito bem empregado, né? Isso significa que eu não posso ser empreendedor? Super. Então, assim, as pessoas hoje, o mundo exige que a gente seja empreendedor para a gente ter algum diferencial. Inclusive empreender dentro da empresa onde você está trabalhando, né? Muitas vezes você vai levar para a pessoa onde você está trabalhando, para a empresa onde você está trabalhando, uma ideia de empreendedorismo que vai mudar aquela empresa e de repente você passa de funcionário a sócio aí da empresa, Então, ajuda todo mundo, todas as pessoas. Eu acredito que é isso, ter uma visão de olhar as pessoas cada vez mais com a mente aberta de que sim, existe espaço para todo mundo, sim, é muito bom ter ideias, crescer ilimitado, não precisa ficar pensando nossa, mas aí vai ter mais uma empresa disso, mais uma. Não, crescer é ilimitado, o céu nem é o limite mais, né? Como o Claudio falou, o importante é disseminar a sua cultura porque hoje essa questão de ter ideias e empreender está muito ligada à tecnologia, mas não, por exemplo, hoje tem muito acadêmico da área da educação que cria diversos objetos pedagógicos lá que podem dar um impacto na educação, só que os caras não têm apoio para empreender, então é importante disseminar a sua cultura que vai ajudar pessoas de diversas áreas a começar a empreender, não somente criando o seu próprio negócio também, sendo um intraempreendedor, aquele cara que vai ser empreendedor dentro de uma própria empresa. Intraempreendedor, adorei essa palavra, muito legal, fazia tempo que eu não escutava essa palavra, muito legal. Emerson, a gente está chegando agora no final desse primeiro bloco e eu queria que, como a gente vai agora chamar o Edson aqui, o Clayton vai continuar com a gente, gostaria que você deixasse as suas considerações finais, o que você gostaria de deixar de repente de dica para o pessoal que está nos assistindo, você que é um regresso da academia, como que você sugere que as pessoas ajam aí essa semana? Primeiramente, eu tenho uma coisa que leva para mim, empreendedorismo não é glamour, o pessoal acha que o cara vai ser empreendedor, vai já começar a ganhar dinheiro rápido, não, pelo contrário, às vezes o negócio demora a acontecer, precisa de muito planejamento, muita dedicação, trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada e outra questão, fator, network, contato, porque você hoje não faz nada sozinho, então você vai precisar de alguém que te ajude e dê apoio no marketing, dê apoio no desenvolvimento, seja um mentor, você vai procurar pessoas que já são referência na tua área para ter uma ajuda em coisas que ele já passou e que você está passando agora. Super bacana. Por exemplo, teve coisas na faculdade que a gente trabalhou com questões teóricas, mas por exemplo, ninguém me falou na faculdade que hoje a questão mais complicada hoje do empreendedorismo é trabalhar com a gestão de talentos e pessoas, você fazer a contratação de pessoas, é uma coisa bem complicada, então isso é uma coisa que a gente aprende na vivência e não no teórico. Que bacana, e aí por isso você resolveu trazer isso agora para a universidade, né? Exatamente. Super bacana. Emerson, muito obrigada pela tua participação hoje no nosso primeiro bloco. Tenho certeza que a gente vai conversar muitas e muitas vezes ainda, fora do programa, dentro do programa, né? E está sempre aberta as portas para que você traga as suas ideias para cá também, tá bom? Obrigado. Gente, então a gente está finalizando aqui o primeiro bloco, e a gente vai ter um segundo bloco agora que vai falar um pouquinho mais sobre a parte de investimentos, a parte de como que os empresários estão se alinhando a todo esse projeto, que é super bacana. E eu queria dizer para vocês o seguinte, tudo isso que a gente conversou agora me faz lembrar que o lugar de escassez é onde a criatividade desperta. E hoje, a gente olhando para lá, a gente é um lugar de escassez. ainda é escasso o número de empreendedorismo, o número de projetos que saem da cabeça, porque eu não estou falando que faltam projetos dentro do teu coração, dentro da sua cabeça, falta eles irem para o papel, eles serem surrados, eles passarem por uma parte de mentoria, de consultoria. Então, lembrando disso, eu gostaria de convidar você para que quinta-feira que vem, dia 19, esteja participando de uma conferência sobre os cinco passos para que você realize mais. E essa conferência vai justamente te apoiar a tirar de dentro da sua cabeça, de dentro do teu coração, o que você tem de projetos e que poderiam se tornar realidade. Para de procrastinar, vem com a gente para essa conferência, vem participar desses projetos maravilhosos como esses meninos estão fazendo e eu espero você no próximo bloco. Um beijo e até daqui a pouco. E aí, galera da Imagem TV, gostaríamos de aproveitar esse momento e convidar todos para a 28ª Festa Nacional do Pinhão. Vem para a festa, vem para a Lages. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. É, eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar a fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. e aí, vem para a sua cobrada. E aí, vem para a sua cobrada. Oiê, voltamos então com o nosso segundo bloco e agora com uma pessoa mais especial, não, mentira, não é mais especial que o Emerson, não é tão especial quanto, e para falar um pouquinho para nós sobre uma outra visão, uma outra parte que é os empresários em relação a todo esse projeto de unir empreendedorismo com a universidade, então eu queria que o Edson se apresentasse um pouco para nós, apresentasse um pouco dessa experiência de sete anos de Unesco e o que isso vem a aportar nesse projeto. Olá Clarice, eu agradeço a oportunidade, bom dia a todos que estão assistindo também, bom, eu sou diretor executivo da HG2 Participações e diretor de negócios da CG Negócios e eu queria falar um pouco sobre a questão da parte de investidores, a gente vem trabalhando ultimamente com bastante investidores aí pelo país, inclusive investidores internacionais também, e a minha experiência com a Unesco foi muito boa, trabalhei durante sete anos na área administrativa da Unesco, principalmente na área de licitações e projetos da Unesco também, fiz parte ali do Criança Esperança, do show Criança Esperança, a gente fez parte ali também, então, e a Unesco é muito voltada a questões de projetos das áreas sociais, principalmente educação, ciência e cultura, lógico, a temática dela abrange mais outras áreas, mas o foco hoje é educação, ciência e cultura, patrimônio histórico, a parte de acompanhamento da própria educação, ministério, trabalha projetos junto com a ministração da educação e a Unesco é totalmente voltada a novos projetos, a novas ideias que possam impactar na educação, impactar na educação, automaticamente você impacta, é uma cadeia que você impacta todo o lado social, todo o lado econômico de um país, de uma região e se tratando de lajes, Acho que Lages é um... Eu estou há quatro anos em Lages Tenho sangue lagiano Meu pai era lagiano Mas nascido e criado em Brasília Morei em alguns estados Andei já um pouquinho também no Brasil e fora também Então já tive algumas experiências E voltando para esse mundo de negócios Conversando com investidores A gente percebe Que tem nas universidades Um grande potencial de ideias Tem muitas ideias nas universidades Que podem ser investidas Tem muito recurso Hoje as pessoas se enganam Mas hoje tem muito dinheiro para ser investido em projetos Porém estão faltando projetos bem elaborados Projetos com maturidade Para que os investidores possam apostar E os projetos universitários A gente percebe pelo lado do investidor Que são projetos que necessitam De um empurrão de investimento Mas que para receber esse empurrão de investimento Eles precisam estar bem maturados Eles precisam estar bem elaborados Com um bom plano de negócio Com uma análise de risco Porque tem essa estabilidade do risco do negócio Um novo negócio Mas que são grandes ideias São grandes negócios que podem ser investidos Bacana Super legal Muito legal esse aporte Muito legal essa visão Porque muitas vezes A pessoa de repente tem uma ideia E acha que aquela ideia Que nem o que ela falou Vai mudar o mundo É algo sensacional E aí eu acho que entra muito a parte A gente fala muito assim do ego Tipo Ai minha ideia é sensacional Não preciso falar com ninguém E às vezes a pessoa mesmo Infelizmente tem alguns recursos Investe naquilo Tudo que ela tem E não teve um planejamento Não fez uma pesquisa de mercado Não sabe se aquilo já foi tentado Então E o que eu estou dizendo aqui Não é que se já foi tentada essa ideia Não deve ser tentada de novo Mas Eu No coaching a gente trabalha muito o futuro A gente planejar dentro do presente O que você quer para o teu futuro E é muito importante você olhar para o teu passado Como um professor Como O que já aconteceu Quais foram as experiências que você já teve Quais as experiências que já existem Que estão aí disponíveis Então eu acho muito legal Essa questão da tua visão Em relação a isso Cláudio Como que tu vê essa parte Dos investidores Dos empresários Se unindo aí A todo esse projeto De tecnologia Inovação E de Fomento para novos projetos Bom Bom Cláudio Assim O investidor Ele é o que fecha um negócio O investidor é o cara que vai Finalizar É o cara que vai É ali que vai estar o aporte Que é essencial Precisa do recurso Só que o recurso Ele é a parte final De um processo Então hoje A gente tem uma realidade no Brasil Que ela é Muito desfavorável Para o empreendedorismo Você pega hoje Universidade e empresas Existe pouca parceria A empresa não vê a universidade Como uma parceira de negócio Dificilmente você vai enxergar Hoje uma empresa Que está lá investindo Investindo em projetos Do que está acontecendo na universidade Mas isso não é culpa Dos empresários também Também é uma questão de cultura Da universidade do Brasil Então a universidade Também não chega para o empresário E diz assim Invista aqui Nós temos aqui O hall de doutores Que podem te ajudar E vamos trabalhar aqui dentro Pesquisar aqui dentro Você pega hoje Os modelos internacionais Como é que a sustentabilidade De universidades como Stanford A MIT Vim com a das empresas Os projetos que existem lá dentro São financiados por empresas Tem grupos de investidores por trás Que muitas vezes São pessoas que saíram da própria universidade Cresceram E eles têm esse Por uma questão de cultura Mesmo de saber que isso é importante Eles voltam e retornam Esse aporte para dentro das universidades Isso no Brasil infelizmente não existe Então hoje o que a gente enxerga Que existe essa distância muito grande Da empresa com a universidade E quando a gente fala de investidor Edson A distância é maior ainda Porque hoje sim Primeiro de tudo Nós temos um problema de Brasil Que é projeto Certo? O Brasil tem Um volume de recursos Tanto em meios públicos Quanto em meios privados Que estão parados Por falta de projeto Isso é uma realidade Nós temos a Hoje a gente Nós somos incubados Nós temos uma empresa incubada Na incubadora Que hoje o nosso foco de trabalho É projeto A gente cria projetos Junto com instituições Cria projetos para atender Algumas necessidades Nós temos uma ligação muito forte Com a área da saúde Que é uma área onde eu já atuei Então Hoje a gente trabalha muito A sustentabilidade muito Do nosso negócio Está vinculado a projetos E projetos que Hoje a gente acredita Que traz diferença para as pessoas Então Hoje a gente tem muito isso O Edson é parceiro É parceiro de negócio também Hoje nosso Então a gente trabalha Como é que a gente consegue Chegar nisso? A gente tem que pegar O que está acontecendo E para o investidor Se você chegar com uma coisa Meio Crua Meio crua O investidor corre Porque o investidor É o cara que tem o recurso Ele só vai aplicar Onde ele vê lucro Onde ele vê retorno Não necessariamente O lucro financeiro Mas que tem que ter um retorno Para aquilo ali Às vezes não é um retorno Financeiro contábil Mas é um retorno de marketing É um retorno de imagem Isso tudo também É produto Então hoje A gente sente essa distância Das universidades Mas a gente A gente sabe Que é extremamente importante E um dos trabalhos De projetos Que nós estamos trazendo Para Lages É muito nesse sentido De diminuir um pouco A distância Para você tentar aproximar E possibilitar para os investidores Olharem um pouquinho O que está acontecendo Lá na academia Só que também não podemos Ser inocentes Achando que o investidor Vai chegar lá na universidade E vai dizer Ó, Bambi, dá o rol aí De TCCs que nós temos Aqui na universidade Para ver qual que eu vou investir Não tem maturidade para isso Existe um processo E para a gente escrever projetos A gente precisa de conhecimento E a universidade Hoje é uma das fontes De conhecimento Que a gente tem Hoje nós estamos vivendo Um momento histórico No nosso país Que é um momento Econômico e político Bem Estável É, estável Assim, bem conturbado Mas eu acredito Que é um momento Muito propício E um momento De empreendedorismo Assim, fora do normal E todos esses projetos De empreendedorismo Têm recursos Eles têm capacidade E hoje a gente fala Muito do terceiro setor Mas hoje eu vou falar Vou falar para vocês Do setor dois e meio Que é um setor ali Que são projetos Projetos que podem ser investidos E fins lucrativos mesmo Podem se tornar negócios Mas são projetos Mais para a área sustentável Então você tem o projeto Da telhado verde Projeto da solar Então tem vários projetos E esses despertam Bastante interesse Dos investidores Isso é muito interessante Que hoje tem muito investidor Focado na área Da sustentabilidade Na área do social Até mesmo para questões De intenções de impostos Até mesmo assim Para apoios institucionais Então tem muito Tem bastante Se a gente pesquisar As informações estão aí Investidores têm também E que nem a gente falou Está faltando O Cláudio mencionou muito É que está faltando Um projeto mais elaborado Então uma ideia Criada lá dentro da universidade Ela é uma ideia Mas ela precisa passar por um corpo Ela precisa ter uma consistência Para o investidor aplicar O investidor assim O empreendedor E idealizador Ele geralmente é focado Muito na operação Do negócio Ele foca muito na operação O investidor Ele é focado no resultado Ele quer saber O que vai ser o resultado Então o investidor Ele vai olhar Sempre conversa Geralmente estou conversando Com o Cláudio Com o Emerson A gente está sempre conversando Com o investidor Assim Quatro pontos que a gente traça As principais O investidor Qual o problema Qual a solução que você tem Quanto que eu vou colocar De dinheiro E qual vai ser o meu retorno E geralmente o prazo Qual o prazo Do retorno Desse investimento Então além de investidores privados Hoje físicos Pessoas físicas Temos grupos de investidores Nós temos hoje Grandes empresas Eu vi alguns anúncios Da Lenovo Aquela de computadores Poxa você falou Acho que 500 milhões de dólares Para investir só em startups Só em novas ideias Então tem muito dinheiro No Brasil E fora do Brasil Para ser investido Em novas ideias Então assim Quem tem interesse Em ter novas ideias Que precisa de investidor Não desista Sabe Vai em frente Procure o apoio Da universidade Lá Procure o apoio Dos seus A própria comunidade Em si também A gente está de fomento Sim As próprias pessoas Da comunidade também Porque as pessoas Acho que a universidade É um campo isolado E a universidade não é A universidade não tem muros Ela tem uma cerca ali Só para questões de segurança Mas a universidade Ela não tem muros A gente enxerga a universidade Como uma coisa Está do lado De investidor Nós enxergamos A universidade o seguinte É um campo Onde pode ser feitos E projetados Grandes ideias Grandes negócios Com bastante impacto social Bastante impacto econômico Na região E acreditamos bastante Nesses novos projetos Eu tive Ultimamente Começando com bastantes Investidores Inclusive de fora E realmente A gente enxerga isso Que eu comento um pouco Sobre a questão Como eles enxergam Essa questão Do investimento Universitário E todos eles Acham bastante Interessantes as ideias Mas é isso É falta Uma preparação Maturidade Maturidade Nos projetos Parece meio surreal A gente saber Que existe recurso Que existe disponibilidade Financeira E falta projeto E a gente Num país Onde a gente está Em um momento de crise Porque na verdade A gente não consegue Enxergar a crise A crise ela existe Ela é uma situação Que existe Mas as pessoas Elas não podem se focar Na crise Bem pelo contrário A grande massa Deveria se preocupar Em olhar esse cenário Que existe hoje Com boa oportunidade A política Qual é a estratégia Perfeita para eu ser Político hoje Se eu quiser ser político Não você Não tem muito Mas se eu quiser ser Político hoje Era trabalhar exatamente Nessa necessidade Que existe hoje De ter Contra a corrupção De você ter Uma responsabilidade E tudo mais Se eu quero sair Num cenário Onde o Brasil Financeiramente Está sofrendo Com questões financeiras As empresas estão Estão sofrendo Essa é a hora É a hora perfeita De você ter ideias De você sugerir Coisas novas Mudar negócios Coisas que Reduzem custo Dentro do teu negócio E esse é um momento De oportunidade E as pessoas Às vezes ficam Só focadas na crise Então isso é um problema O Edson mexeu Num negócio Que aí Para mim Começa Internamente Para mim Isso é muito motivador Que é essa questão Do social A gente trabalha Com empreendedorismo Universitário Mas hoje O empreendedorismo social Ele está crescendo Numa velocidade absurda O Brasil O Brasil é um dos países Com todos os seus problemas Que existem Tem uma legislação Que favorece O empreendedorismo social Quantas isenções Nós temos Para que as empresas Apliquem isso Em projetos sociais E isso possa ser Gerar projetos Que dão resultado Para a população Para a comunidade Como um todo E hoje Grande parte Da receita As empresas Devolvem para o governo Onde elas poderiam Isentar Em projetos sociais E isso é uma realidade Que infelizmente acontece E hoje A gente tem Muita intenção E tem perspectiva De trabalhar muito Nesse sentido De que a gente Pode pegar Um projeto social Trabalhar ele Como um negócio E tem que ser Trabalhado como um negócio Para que ele possa Buscar uma isenção Específica Ir atrás de uma empresa Que possa fazer O aporte de recursos Que para a empresa Não muda nada Ainda ela pode usar Isso como Olha estou fazendo Um trabalho social E isso virar um resultado Qual é o grande problema Hoje dos projetos sociais No Brasil Quase 60% Dos projetos Eles morrem Por falta de planejamento Por falta de Os mesmos problemas Que existem na área Do empreendedorismo universitário Então hoje A gente acredita Que com o processo certo Com a mentoria certa Até projetos sociais Se torna uma possibilidade De sustentabilidade maior Do que acontece hoje Então o empreendedorismo social Para nós Ele é um ponto Muito importante Ele é um ponto Que pode ser motivado Porque a gente está aí Hoje existe Na nossa área Existe tecnologia Para a gente poder mudar o mundo E as pessoas Elas têm ideia Quantas pessoas Fazem trabalho voluntário E no Brasil A gente tem uma série De problemas Temos Mas a gente tem Uma população Que é muito Comunitária ainda Que gosta de fazer Trabalhos com vontade Para ajudar o próximo E isso Isso também pode ser Um negócio Não um negócio Com fins lucrativos Mas com outros benefícios E isso também Nós enxergamos hoje Dentro da universidade Que isso também Passa Dentro do nosso Projeto Dentro do nosso processo E hoje A gente tem Diversas áreas A gente não pode pensar Que inovação Está vinculada Somente a tecnologia O Everson Deu um exemplo Ali antes Que a parte da educação Acontece A parte do serviço social Toda a parte do serviço social Para que mais projetos Do que sair dali Então a gente hoje Acredita muito nisso Super bacana Eu gostei muito De algo que você falou Que foi a questão Desses quatro pilares Que o investidor olha E um dos pilares Você falou Qual é o problema E o que você vai resolver E aí quando o Clayton Fala sobre a questão da crise A crise gera o que? Um monte de problema Primeiro mesmo Então quem gerar as soluções Está rico Está feita Até É um campo muito bom Para projetar Esses dias eu estava até Pensando assim Que esse momento econômico Ele é interessante Porque ele saco-léjito Ele dá uma saco-léjada Então coisas que estavam Ocultas Vem à tona Vem possibilidades Vem oportunidades também Então O Buffett O Warren Buffett Fala o seguinte Que é no momento econômico Como esse Que você observa Quem está vestido Ou não Quando a barra é baixa Você sabe quem está vestido Ou não Então realmente é isso É você se preparar Eu acho que o momento É um momento propício Para novas ideias Para novos projetos Para a busca de investimentos Eu acho que agora Com essas transações políticas Independente disso Eu acho que A economia tem que continuar Acho que os investimentos Têm que continuar Os projetos Têm que continuar Então Inclusive os projetos sociais Mesmo que nós estamos Abordando aqui também São projetos Que são altamente Lucrativos No sentido social Um lucro social Um lucro financeiro Um lucro social De impacto social Que muitos investidores Hoje estão olhando Com bons olhos E muito voltado Para isso Até porque Essa questão Nossa De sonegações Então Hoje Você olhar Para projetos sociais Investir em projetos sociais O impacto é maior É melhor para todos Então Vamos investir Mais nessa questão De bons projetos O que eu posso fazer Para melhorar Não a minha vida Porque melhorando A vida da comunidade Eu estou incluso Na comunidade Estou incluso na sociedade Então pensar Nesses projetos novos Essa questão Das dificuldades É observar Quais as dificuldades Que está tendo hoje Sabe Mirar nisso Eu sou uma pessoa Que gosta muito De olhar assim Dificuldades O que está tendo De dificuldades O que eu posso fazer Melhor nas dificuldades Daí sai uma ideia Daí sai um negócio Que pode ser Um negócio rentável Ou não Um negócio também Que posso ajudar No social Posso empreender Naquilo ali Sabe Eu acho que todo mundo Tem que ter Um tino empreendedor Sabe Um jogo de empreendedorismo Empreender na vida Empreender nos negócios No relacionamento No network Como o Emerson Falou anteriormente Então essa questão Do network Do relacionamento É muito importante Então o investidor Ele sempre vai buscar Isso também Vai buscar Como é que está Esse idealizador Esse cara com essa ideia Ele tem sangue no olho Ele está com vontade Ele dá o sangue Para essa ideia Isso tudo é olhado por ele Até porque nos momentos De apresentação De ideias e projetos Para os investidores São tempos muito curtos Então o investidor Ele não vai olhar Detalhadamente O teu escopo de negócio Por isso que a gente Mira nessas quatro pilares Ali Que é justamente Onde ele vai focar E a partir dali Ele vai tirar Vai começar a mapear E além de tudo Quando você fala Investimento Você fala Quando você vai apostar O dinheiro Quando você vai comprar Um carro Quando você vai comprar Uma casa Você trabalha com Uma coisa chamada Emoção E o investidor Tem emoção Então não adianta O idealizador pensar Eu estou trêmulo Eu estou preocupado Se preocupe Em saber o que você vai apresentar Não se preocupe com o investidor Se preocupe com o que você vai apresentar O investidor Porque o investidor Não vai estar preocupado Com a tua emoção Ele vai estar preocupado Com a tua empolgação Com a tua determinação Em fazer aquilo acontecer Qual o resultado daquilo Onde eu estou Onde eu vou chegar com isso Então é isso que as pessoas Têm que se preparar Com os projetos Se preparar Para apresentar Para o investidor É estar preparada com isso É saber Ter o domínio Ter total segurança Em o que ele está mostrando E eu acho que é isso Que a universidade Deveria ter Mais É preparar Esse momento de apresentação Para o investidor Claro Tem que ser uma coisa Mais preparada Porque somente uma ideia É só uma ideia O investidor não vai olhar Somente para a ideia Ele vai estar Para resultados Que bacana Então é focar nisso daí Super legal E eu acredito Primeiro eu queria dizer Que a gente está chegando Ao final do nosso programa Com pesar Porque eu acho que a gente Tinha muito mais coisa Para falar Tem muito assunto ainda Para a gente levar Para frente Mas eu vejo que isso Que você está colocando Vem muito Ao encontro Do que o Clayton Está elaborando Existe um projeto No forno Para sair E aí eu queria então Que vocês finalizassem O Clayton Principalmente Contando para nós Um pouquinho Do que está para sair Do forno O que você pode nos contar Dos projetos novos Que estão saindo Da incubadora Bom Clayson Antes de mais nada Agradecer O espaço Para a gente poder Estar trabalhando Espero que a gente Possa voltar aqui Outras vezes Para a gente conversar Sobre outras coisas Que a gente possa fazer Faço questão De agradecer Quem está nos assistindo Quem vai nos assistir Depois no Youtube E que vocês Que as pessoas Comecem a enxergar Que hoje O ambiente Para a gente ter Uma universidade Tão próxima da gente Que o ambiente universitário Ele é favorável Para que a gente Resolva uma série De problemas Então hoje Uma das grandes responsabilidades Da universidade É o desenvolvimento regional Certo? A gente tem um modelo De ensino Que às vezes Não favorece muito A nível de Brasil O empreendedorismo Ele também Ele acaba sendo Um ponto Onde a gente tem problemas Por exemplo Que a grande parte Dos cursos De graduação Não trabalham O empreendedorismo Então isso é uma coisa Que nos incomoda Mas aí a gente A gente gosta muito disso A gente acredita Nós Eu e o Emerson Nós trabalhamos Com startups A gente gosta De criar novos negócios Está trabalhando Com novas ideias Isso é um Agradeço Para a gente ter esse espírito E achar pessoas Que trabalhem com esse espírito Assim como você Clarice Que sempre apoia Esse tipo de De projetos Que vem com inovação E tudo Que é diferente Que dá esse gás novo Então Agora a gente está trazendo Alguns projetos Para esse ano Alguns Um pouco Por causa desse momento Que o Lars vai viver De ter Se tornar um distrito Tecnológico Com a criação Com a instituição Com a inauguração Do parque tecnológico A Midilares As universidades A gente aumentou O número Nós aumentamos O número De universidades Na nossa região Isso é muito bom Isso é conhecimento Que você está trazendo Para cá É a expertise Que dá para a região Então Todo esse cenário Hoje ele é favorável Ele é motivador Ele é empreendedor Certo E a gente vem Trabalhando muito Nessa linha A gente quer trazer A gente vem trabalhando A gente vai trazer Um projeto novo Para o Lars Que a gente ainda Volta aqui em outro momento Para a gente divulgar E conversar sobre isso Mas é um projeto Que vai mexer especificamente Com o empreendedorismo Universitário Que vai dar Uma sacolejada Como o Edson falou Com uma nova possibilidade Para diminuir um pouco Esse medo Que as pessoas Têm de empreender Dar um pouco mais De estrutura Dar um pouco mais De confiança Que a pessoa Acredite Que ela pode Ter uma ideia E que existem pessoas Que podem ajudar Ela a executar Essa ideia E que essa ideia Pode chegar Lá para o investidor E isso aí Talvez se transforme Em um projeto De vida da pessoa Certo Porque empreendedorismo Tem muito disso Ele nasce Às vezes Do nada De um detalhe De uma conversa De boteco Que você tem Sai uma ideia Poxa Vamos fazer isso Vamos E você vai lá Monta um negócio Isso aí daqui a pouco Com o trabalho certo Pode ser um negócio Da tua vida Pode ser o que vai Fazer a diferença Para o teu futuro Então a gente vem Trabalhando muito nessa linha A gente trabalha isso Hoje dentro da universidade Trabalha dentro do curso Nós temos Hoje professores Que são empreendedores Da região Então isso facilita Bastante Aos nossos alunos A se motivarem Um pouco com isso Mas a gente Quer mais A gente quer que Todas as áreas Tenham possibilidade De empreender A gente quer que Todas as pessoas Independente do nível De titulação dela Que elas Têm potencial De empreendimento Então a gente quer Abrir espaço Para isso Resolver uma série De problemas Que nós identificamos Do que já existe hoje Então a gente Vem aí com uma proposta Muito em breve De um evento Que vai vir aí Mexer com empreendedorismo Universitário Mas não é restrito A universidade Como o Edson falou Esse conceito de universidade Ele não é fechado Dentro das suas quatro paredes Ele tem Ele está aberto A comunidade Ele tem uma responsabilidade Em cima da comunidade Que está em torno dela E hoje a nossa comunidade Se a gente parar E olhar A nossa comunidade A nossa região Os municípios Que estão aos nossos arredores Eles precisam muito De empreendedorismo E de motivação Para a gente trabalhar isso Então Deixar aí um recado Para o pessoal Não desistam Tenham ideias Gente O momento é perfeito É o momento de oportunidade Que a gente está tendo Venham Acreditem em vocês Tem gente para ajudar Procure a gente Se precisar Procure a Clarice Tem um monte de gente Disposta aí Querendo Fazer que o empreendedorismo Aconteça na nossa região E Pegue tua ideia Comece a separar Tras ideias aí Que muito em breve Vem um projeto Muito legal Que todo mundo Vai poder participar Que delícia Gratidão Muito bom Pra ter você aqui Nessa entrevista Muito bacana Obrigada mesmo Por você ter disponibilizado Essa manhã E eu sei que Essa semana Essa agenda E desse mês Eu nem sei Desde quando Você está correndo tanto Mas eu sei que você está Correndo bastante Então agradeço mesmo Também esse espaço Obrigado Edson Tanto idealizar Eu acho que Uma boa conversa Eu acho que uma boa conversa Um bom conhecimento Também Acho que o investidor A pessoa que vai apostar Na ideia Ela tem que conhecer Também o que é a ideia Principalmente voltada Ao seu ramo de atividade Ao seu ramo de formação Também Tem muitas ideias Tem muitas ideias Interessantíssimas Que podem ser investidas E que tem um impacto Fenomenal Então eu queria deixar Esse recado aí Para todo mundo Que quer investir Que quer apostar em ideias Esse projeto Que vai vir É um projeto Super interessante Também Eu acho que Quem tem um capital Que tem vontade De investir em startups Ou ideias novas Vai gostar bastante Desse projeto Esse projeto Vai ver em conta Então E estamos à disposição Estamos à disposição Acho que A informação está Em casa A disposição Hoje nós temos Smartphones Hoje temos informações Na mão Temos informações Econômicas Informações de todo tipo Então está tudo na mão Então acho que É só uma Pesquisa Uma boa pergunta Network Procurar universidade Procurar Quem pode dar esse apoio E ir para frente Olhar para frente Não ficar focado Só nesse momento crítico Que essa crise vai passar Essa crise vai passar E novas águas virão Novos projetos virão Novas ideias virão Então vamos apostar Vamos acreditar Ótimo Muito bom Edson Obrigada mesmo Por você estar aqui Agradeço Pessoal então Você que está em casa Que assistiu esse programa Que para mim foi sensacional Foi maravilhoso Foi gostoso Foi cheio de informações Cheio de motivação E se você está em casa E tem várias ideias E pensa Mas eu não sei Qual é o primeiro passo Que eu quero dar Entre em contato Pode ser através do WhatsApp Que tem aí na tela 9986 1691 Mande Mande a sua mensagem Mande a sua pergunta A gente pode estar Linkando você Com essas pessoas Nossa Mas a universidade Me parece tão distante Eu não sei Eu não faz tanto tempo Que eu saí da faculdade Não sei quem procurar Onde procurar Entre em contato A gente vai poder fazer Esse aporte Entre você A universidade E todas as pessoas Que você precisa Ok Eu agradeço Esse dia de hoje Agradeço A tua companhia E espero você Na quinta-feira que vem Para a gente falar Sobre novos projetos Um super abraço E até quinta-feira Um super abraço E até quinta-feira